E aí Galera, boa tarde Estou com siena aqui agora O cliente se reclamando que o carro estava baixando Bastante água Se vocês pegarem ali, onde é o vazamento Através da máquina Consegui injetar no sistema Descobri o vazamento Nessa parte de baixo aqui Aqui O reservatório está furado Pode observar aqui a água lá jogando Está jogando água por essa parte aqui Aí furou o reservatório aqui Nessa parte de baixo está jogando água Você substitui pelo novo Você fez uma limpeza no sistema de arrefecimento com a máquina Já está aqui Beleza Está injetando água do lado para cá Dá para pegar aqui Está no escuro Perfeito descoberto Nessa máquina você consegue descobrir Onde tiver o vazamento Beleza No canal deixa aquele likezinho Mais um serviço aí Doutor Márcio Maceto aí Uma dica super rápida Vazamento do siena Baixando água Manda testar o reservatório Se tem alguma trincura Beleza Fui Galera Doutor Márcio Maceto De volta com o vídeo aqui O reservatório foi substituído Aqui O problema era aqui Estourou Por isso dá a importância De usar aditivo Além do aditivo Ele ter propriedades Para lubrificar o motor por dentro Bomba d'água E evitar esse tipo de ferrojamento Aqui Ele onde dá o vazamento Você consegue detectar Por a cor rosa Tem uns que é rosa Tem uns que é verde Entendeu? A cor não importa A cor é só mais para você identificar Onde é o vazamento Aqui Ele furou aqui Beleza Aí estou drenando aqui O sistema Aqui tendo um aditivo velho Uma máquina De arrefecimento E vou estar colocando O selante Com os produtos aqui Aditivo e água mineralizada Que é para Fazer a mistura Para não ficar muito forte Aqui está o reservatório novo Substituir a tampa E é isso aí galera Olha aí O vazamento do carro Era só isso mesmo Beleza Essa santa maquininha aqui Ajuda bastante Indico muito Essa maquininha Para quem quer comprar Uma máquina de teste De pressão de arrefecimento Aqui é um Siena Do meu amigo Let's Bar Valeu pela confiança Let's Bar É nóis Carnaiba Pernambuco Aqui é minha loja Estamos aí Beleza? Super dica Fui Seguindo o meu canal Deixa aquele likezinho Boa noite galera Finalizando agora O Siena aí 2011 Foi aplicado O teste Tem meia hora Que está aqui Travadinho Em um Baio e meio Elevatório Foi substituído Não tem mais vazamento E é isso aí Se inscreva no meu canal Doutor Márcio Macete Deixa aquele likezinho E uma boa noite A toda aí Valeu Fui E é isso aí E aí